Rafael Giroto Giroto? É você que é o Giroto de Portugal, né? Sou eu Ah, que bom Muita matéria sua já, o pessoal manda pra mim Rafael, fala pra gente aqui do Esporte MS A importância desse momento que o Mato Grosso do Sul está vivendo E a confederação traz a sensação Qual é o estado? Bom, um momento muito especial, né O Mato Grosso do Sul sempre foi referência Em resultados esportivos com os atletas E agora também se tornando referência na realização de grandes eventos Então, é uma satisfação bastante grande pra nós que somos aqui do Mato Grosso do Sul Ver tudo isso acontecendo É possível imaginar outras competições aqui, trazer pra cá também? Com certeza, né Essa competição mostra e prova que o Mato Grosso do Sul é capaz de receber um evento De grande qualidade, de grande envergadura como esse Se você falar sobre o calendário de 2020 aqui pro estado Como é que tá a confederação e a federação estão unidas? Sim, sim Eu sou do Mato Grosso do Sul, hoje sou presidente da confederação brasileira Fui presidente da federação Então a gente tem um carinho especial pro Mato Grosso do Sul E os nossos calendários estão alinhados aí No Mato Grosso do Sul terão dois eventos nacionais Esse de paracanoagem E final do ano em Corumbá Uma Copa Brasil de Canoagem Maratona Também vai ser realizada aqui no Mato Grosso do Sul E aí tem o calendário estadual Que vai contar aí com seis etapas No decorrer do ano Além do Campurã de outra cidade também que vai receber o estadual ou não? Sim, tem aqui da Uana, Bonito, Niuac e Porto Murtinho Tchau, 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 Tchau Obrigado.